Olá, eu sou o professor Romulo e hoje eu vou ensinar a instalar e ativar a ferramenta ScreenCacheFight. Ela nos permite gravar uma videoaula através da tela do computador e da webcam. Então vamos lá. Primeiramente vamos pesquisar no Google o nome da ferramenta usando o termo ScreenCacheFight Chrome. Nós acharemos aqui como primeira opção, nós instalaremos a extensão. Então clicaremos aqui em usar no Chrome. Adicionar a extensão. Irá começar um download. Então a extensão foi instalada e ela fica aqui na parte superior direita. Quando nós entramos pela primeira vez, pede para fazer login com uma conta Google. Nessa tela a gente deixa marcado que é a permissão de utilizar o microfone e uma ferramenta de anotar na tela. Permitir. Prontinho. Encalamos a ferramenta. Agora eu vou ativar a versão paga através de um código que foi disponibilizado por causa do surto de coronavírus. Após instalado, você vai clicar no canto superior direito e vai aparecer essa mensagem aqui que você está utilizando a versão gratuita. Tem um limite de 5 minutos por vídeo. Prontinho. Então nós já podemos clicar aqui em update. Start. Prontinho. Ao chegar aqui nesse momento, podemos ver o preço de 49 dólares. Nós vamos clicar aqui. O código é... CASH Underline COVID Adiciono o código. Preço total ficou 0 dólares. Válido até 7 de maio. Válido licença. Pronto. Já ativei aqui a versão paga com todas as funcionalidades da ferramenta. Pronto. 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 Pronto.